Olá, bom dia! O AgroSE de hoje viajou até o município de Poço Verde, no território centro-sul do estado, para mostrar para vocês uma diversidade de culturas que são beneficiadas por um projeto apoiado pelo Fundo Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, juntamente com o governo do estado, e que já garante renda para centenas de famílias. Não saia daí que a gente está começando! Aqui no município de Poço Verde, a 143 quilômetros de Aracaju, o projeto D'Ontávora já financiou 23 projetos de várias áreas diferentes e já garantiu emprego e renda para muita gente. Tem filhote novo no quintal de Dona Cleide Selma, no assentamento Santa Maria da Laje, povoado de Poço Verde. Chegaram 100 pintinhos, que vão se juntar às 23 aves adultas, para dar a essa produtora rural o complemento para sustentar a família, com a venda de ovos. A expectativa é produzir 10 dúzias por dia. Hoje eu estou investindo, porque é mais uma renda para a minha família, mais uma renda familiar. E assim, hoje a gente tem como expandir para todo o estado, porque o ovo vai ter a inspeção certificada, tudo de garantia de qualidade. E a produção já tem endereço certo, o entreposto de ovos, que 16 assentados receberam como incentivo do projeto D'Ontávora. A indústria de beneficiamento de ovos já está pronta, esperando a autorização da vigilância sanitária do município e logo vai começar a embalar os rótulos dos ovos do assentamento. É liberdade, né? A gente ter nosso próprio recurso, trabalhar em casa, porque todo mundo aqui é numa comunidade só. E a gente ter mercado para poder mandar nossas mercadorias. E ao mesmo tempo estar dentro de casa e estar trabalhando, estar no quintal, cuidando das galinhas, né? Aqui no povoado Cacimba Nova, 19 produtores de caprinos de leite conseguiram, com o projeto D'Ontávora, melhoramento genético para o rebanho e aquisição de máquinas, que ajudam no melhoramento da ração para alimentar o rebanho. Dona Ana Maria tem 60 cabeças de cabra, dessas 30 são matrizes para o leite. Criadora de cabra há mais de 20 anos, agora ela recebeu um incentivo para investir na criação. Tem ração de qualidade e ainda é uma indústria de produção de gás, gerada com o esterco dos animais. Com a chegada do projeto, os investimentos que foram feitos, nós conseguimos aumentar a nossa produção de leite e também fazer as rações em menor custo. Então, para o produtor isso é muito importante, né? Uma mudança que melhorou a vida da associação. Próximo passo é investir em queijo e em iogurte. O nosso plano é conseguir uma instalação adequada para conseguir certificação para os nossos produtos e acessar os mercados consumidores. O projeto D'Ontávora é uma ação do governo do estado de Sergipe, em parceria com o Fundo Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, com o objetivo de contribuir para a remissão da pobreza rural nas localidades de baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH. O projeto D'Ontávora é diferente, porque ele quer justamente superar essa situação de pobreza e miséria. Foram investidos aí cerca de 35,5 a 36 milhões de reais. O projeto D'Ontávora é executado pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário e da Pesca, SEAGRE. São 15 os municípios atendidos. Aqui no povoado Amargosa 2, 22 pessoas se juntaram para dar continuidade. É uma tradição que passa de mãe para filha. E hoje, isso já gera o sustento para dezenas de famílias. Tem trabalho de sobra e alegria também. Fia, entrelaça, costura, borda. O processo de produção de tecelagem é meticuloso e envolve várias fases e mãos ágeis, unidas em prol do artesanato, na difusão da cultura regional e no aumento da renda das famílias beneficiadas. Célio é um dos poucos homens do grupo, mas tem trabalho importante para fazer. Eu sou o tecelão, quem faz a rede para elas aprontarem. A tecelagem do povoado Amargosa cresceu com o tempo e a chegada do incentivo do Dom Távora trouxe muitos benefícios. Veio uma hora abençoada porque nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, de muitas inseguranças por conta da pandemia. Mas assim, com todos os cuidados e as limitações, a gente recuperemos nosso espaço, fizemos bons reparos, reformamos. Que sempre foi um sonho nosso, mas por um tempo ficou parado por conta de dificuldades mesmo que a gente vinha enfrentando. E aí, graças a Deus, agora depois do projeto do Dom Távora, a gente pôde reiniciar nossas atividades e manter a nossa tradição. E um trabalho de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. É bacana, né? Essa ideia de manter a tradição e ainda garantir um dinheirinho extra para a família. E se você quiser saber um pouquinho mais do programa que foi ao ar hoje aqui na televisão, você pode acessar as nossas redes sociais. Nós estamos também na internet. Siga o nosso canal no YouTube e veja esse conteúdo na íntegra e ainda conteúdos exclusivos do Agro SE. E você pode também entrar em contato com a gente, mandar sua sugestão de pauta, fazer a sua crítica através do nosso WhatsApp, que é esse número aqui, que está aparecendo na sua tela. O Agro SE de hoje fica por aqui. Vocês continuam com o Balanço Geral. A gente tem o próximo Encontro Marcado. Quarta-feira da semana que vem a gente se vê. E lembre-se, cuide-se. E lembre-se. E lembre-se. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto